Eu não terei medo. Medo é o assassino da mente. A pequena morte que traz a aniquilação total. Eu enfrentarei o meu medo. Eu permitirei que ele passe através de mim e por cima de mim. E quando ele passar, eu observarei o seu caminho. E nele nada restará. Restarei apenas eu. Essa é a Litania Contra o Medo. O primeiro de... Bom, acho que o mais famoso e certamente um dos primeiros que aparece. Conceitos Filosóficos, criados por Frank Herbert em Duna. Duna... Cara, o que falar sobre Duna? Lançado em 65, esse livro é a obra de ficção científica mais vendida da história. E apesar de não ser muito científica, e alguns poderiam dizer que também não é tão ficção assim, Duna carregou o gênero de ficção científica nas costas por muito tempo. A Star Wars não existiria se não fosse Duna. Game of Thrones não existiria se fosse Duna. Mas Game of Thrones nem é ficção científica. É exato. Essa é a brilhância de Duna. Duna não é ficção científica dura e pura como Asimov. Que realmente pensava nas possibilidades tecnológicas do que ele estava falando. E das chances daquilo realmente acontecer. Duna é o que chama de ficção científica soft. A parte de ciências em Duna é bem... Bem discutível. Mas o foco do livro, o que torna o livro tão fantástico, é a forma como ele explora relações políticas, ecológicas e sociais. A história de Duna é basicamente quase um ponto de fadas, cara. É uma coisa meio medieval. No distante ano de 10.191, se não me falha a memória, mas sim, muito, muito futuro, a humanidade não usa mais computadores. Porque computadores são... Com o avanço da tecnologia, os computadores tornam-se sencientes, e houve uma grande guerra entre humanos e computadores. É a grande guerra contra as máquinas. Isso tem toda a história de ficção científica, aparece um negócio desse. E aí, por causa disso, usar computadores virou uma coisa meio tabu. O que os humanos fazem, são usar os mentats. Os mentats são pessoas com capacidade mental extraordinária, que podem fazer cálculos complicadíssimos, gigantescos e sem erro. Os mentats chegam a ter uma forma de presciência. Eles conseguem enxergar o futuro, o breve futuro, sabe? O que alimenta os mentats, afinal de contas, o que alimenta toda a sociedade humana ao redor do universo, é um tempero chamado melange. Apesar do tempero de uma melange, todo mundo chama ele só de... Tempero. Que filhos mais jacã. E o único lugar da galáxia onde você consegue o tempero melange, é no planeta Arrakes. Arrakes é um planeta desértico, quente pra caramba, tão seco que a água é fatal pra maioria de suas somas de vida nativas. Os fremen, que são os povos nativos de... Os povos... Como diabos os fremen são nativos de Arrakes? Se... Os fremen, que são os povos nativos de Arrakes, são um povo desértico, nomádico. Eu realmente não acho que os fremen sejam nativos de Arrakes. Eu acho que eles chegaram lá, mas como? Tanto os fremen quanto os colonizadores de Arrakes se referem ao planeta coloquialmente como Duna. Por quê? Bom, esse o planeta é, uma grande bola de areia. No começo do livro, não se sabe por que melange só existe em Duna. O que se sabe é que melange só existe em Duna. Os fremen habitam em Duna. E eles são esse povo nomádico, guerreiro, meio porra louca, que quer derrubar o império e o estabelecimento. Porque sim, é um império. O grande imperador... Caraca, é Padoá? Ou Pajubá? Eu sei que não deve ser Pajubá, mas é uma coisa parecida com isso. O grande imperador Shadan IV é o imperador da galáxia. E ele governa através das grandes casas de nobres. É uma coisa meio medieval mesmo, ok? Quando começa o livro, pouco antes do começo do livro, a casa Harkonnen é a casa que governa Arrakes. E eles mineram melange para exportar para o universo inteiro e com isso ganham muito poder. O imperador pressente que o duque leito da casa Atreides quer subjugar o trono, ele quer tomar o trono para si. Então ele bola um plano para acabar com a casa Atreides. Ele convida o duque, o duque leito Atreides, se ele não gostaria de se tornar o novo guardião de Duna, o novo responsável de Duna. Aquele que irá minerar e distribuir todo o tempero pela galáxia. O duque sabe que é tipo, puta cheirão de armadilha, tá ligado? Porque a casa Atreides e a casa Harkonnen são inimigas há gerações. E a casa Harkonnen era a dona de Duna. O duque sente a armadilha, mas caraca, o imperador acabou de me perguntar se eu não quero ser rico. Se eu recusar um convite desses, ele vai destruir minha casa pela desfeita, então tem que aceitar. Mas na verdade, é tudo uma armadilha de fato. O imperador está de colunho com a casa Harkonnen para dar cabo da casa Atreides. E isso acontece depois que eles já estão lá. Eu achei engraçado porque essa explicaçãozinha do começo, desse jogo, dessa política, desse jogo de poder, de que o imperador está dando um presente porque na verdade eu quero matar você, isso é tão Game of Thrones. tão Game of Thrones. E, note, 65. Antes alguém vinha e falava, não, porque Game of Thrones é velhão. 65, ok? Nisso, a família do Atreides já está no planeta Harkis. E, quando tem o ataque da casa Harkonnen, que está sendo secretamente ajudada pelo imperador, veja bem, o imperador manda suas tropas Sarralkar para ajudar os Harkonnen, mas ele não, não, deixa isso claro. As tropas Sarralkar, que são a tropa de elite do Império, estão disfarçadas com as roupas e armaduras Harkonnen. Só que eles lutam como tropas de elite do Império, sabe? Então, tipo, passam o rodo geral. Sobrevivem ao ataque o jovem Paul Atreides, o nosso protagonista, o nosso Luke Skywalker, e essa comparação é mais próxima do que deveria ser, e a sua mãe, Lady Jessica, uma das Ben Gesserit. As Ben Gesserit são uma ordem... Cara... As Ben Gesserit são uma ordem Jedi, são um conselho Jedi, é isso. porque elas são um conselho de... de... mulheres ao redor da galáxia, e todas elas se comunicam telepaticamente, todas elas têm poderes psíquicos, todas elas são meio bruxas, e... conseguem enxergar o futuro e conseguem sentir o que umas das outras estão sentindo, e têm controle absoluto sobre seus corpos. As Ben Gesserit são quem... Bom, Lady Jessica, que é uma Ben Gesserit, ela é ela que ensina a Paula Trades os conceitos básicos da filosofia Ben Gesserit, o que inclui, não está limitado, mas inclui, a litania contra o medo, com a qual eu comecei esse vídeo. Eu vou falar um pouquinho mais de Star Wars já já, aguenta as pontas aí. É... E eu não vou... Mas fica tranquilo, porque esse é o primeiro, primeiro, primeiro os capítulos do livro, esse é basicamente como uma história ambientada. É... Eu não vou mastigar muito o livro, passar muito a história, avançar muito profundamente, porque eu posto a livro gigantesco, sabe? Eu ia ficar meia hora de vídeo só contando o livro, a menos que, sei lá, será que... Galera, vocês gostariam que eu chegasse aqui para contar histórias de livros clássicos, meio tipo, um review resumido do plot do livro? Eu não sei se sim, me avisem disso aqui nos comentários. Mas, a grande coisa do livro, como eu disse, tem umas paradas do livro que são meio... A gente sabe que não dá para fazer. Por exemplo, o tal tempero melange, ele... Ele prolonga a vida, o constante uso de melange torna a pessoa quase imortal, e a gente já sabe que o fato... Se ninguém morresse, todos os planetas estariam superlotados muito rapidamente. O melange também permite que as pessoas vejam o futuro. Oi? Como? Como isso funciona? Assim, de um ponto de vista... biológico. Como isso funciona? Melange deixa os olhos azuis, tanto a esclera quanto a íris. Você fica com o olho todo azul, tanto que o... Como se chama? Os fremen, eles têm um termo para pessoas viciadas em melange que chama-se azul dentro do azul, porque o olho fica... O olho fica azul e a parte branca do olho também fica azul. Então fica azul dentro do azul. Essa parte, beleza, eu consigo ver alguma droga fazendo isso, uma exposição por um longo tempo. melange é altamente viciante, bilheto nem passa. Mas melange faz as pessoas fazerem cálculos mais rápido que computadores. É o quê? Melange permite que navegadores humanos controlem e manobrem naves viajando acima da velocidade da luz. É o quê? E é por isso que eu falo. O brilhante em Duna, na ficção científica de Duna, não é a parte científica, ok? Não é as ideias do avanço científico, de como vai acontecer, de como será o nosso futuro, como será a viagem através das estrelas. Não, nesse aspecto, Duna é fantasia medieval, é magia. Larga a mão. O que é fantástico em Duna são as relações políticas, nesse ponto, é bastante parecido com Game of Thrones, porque tem todo um jogo de poder entre as casas e o imperador. O imperador... Nenhuma das casas pode dizer isso, mas todas elas odeiam o imperador. O imperador, ao mesmo tempo, ele não pode, normalmente dizer, eu sei que você quer me matar, mas ele age baseado nisso e ele trata e pune as casas em função... Recompensa e pune as casas em função do que ele acha. Ele é o imperador. Ao mesmo tempo, por exemplo, a casa Harkonnen, que ele começou ajudando a derrubar a casa Trades, mas, à frente do livro, eventualmente, ele vai tentar derrubar a casa Harkonnen porque ele desconfia que agora os Harkonnen estão tentando nos tomar no seu trono. E isso é bem Game of Thrones. A sociedade, a brilhância de Duna é como ele descreve a sociedade desse planeta que não existe. O Frank Herbert, que escreveu o livro, ele estava estudando, antes de eu conseguir escrever, ele estava estudando movimentos em desertos. Literalmente. Ele estava fazendo um trabalho para o governo dos Estados Unidos a respeito de impedir o movimento de Dunas porque na costa oeste o vento arrastando Dunas estava destruindo várias cidades, várias cidades pequenas, aldeias. E aí ele estava pesquisando a respeito de Dunas. Pesquisando a respeito de Dunas, ele começou a pesquisar a respeito de desertos. Pesquisando a respeito de desertos, ele começou a pesquisar a respeito de culturas no deserto. E Duna tem muito da cultura do Oriente Médio. várias palavras em árabe, várias ideias... Diabos! É engraçado, né? O Paul Atreides, ele é chamado pelos Fremen de Muadib, que significa em árabe algo como aquele que vai trazer e libertar a verdade. Mas, há alguns anos atrás, digo poucos anos atrás, digo dois, três anos atrás, três, quatro anos atrás, o fato de ter essa obra de ficção científica super renomada, super famosa, no qual o povo do deserto está lutando a contragosto sobre o imperador Shaddam, pegava uma historinha, ficava esquisito. Então, Dunas tem todo esse foco na sociedade, como funciona a sociedade e as casas de nobres versus o imperador. E enquanto tudo isso está rolando, tem os Fremen, que são o povo nativo, e eu vou falar o que eu acho a respeito disso, são esse povo nativo e esse povo nativo que está cagando para o imperador e não tem particular interesse em uma casa ou outra casa. Só que esses filhos da puta saem do meu planeta, caceta, os caras vêm aqui e explodem tudo, derretem tudo, matam a vida local, a pouca vida que tem aqui os caras vêm e matam. Os caras vêm aqui para minerar o tempero e roubar pouca água. Em Dunas tem tão pouca água que se as pessoas saem ao ar livre, elas precisam usar uma roupa especial que cobre o corpo inteiro para absorver o suor e a umidade de sua respiração para transformar em água potável, porque não tem água em Dunas. E aí fica esse conflito. O personagem principal do livro é um nobre, o Paul Atreides, que ele chega em Dunas com um garoto, tem sei lá, 15, 16 anos. Ele chega em Dunas com todo o respeito ao imperador e aos costumes da nobreza. E apesar dele respeitar os Fremen, porque ele é um cara legal, assim, eles são eles, nós somos nós, né? Pô, depois do golpe de Estado, depois que seu pai é assassinado e que a casa Atreides é derrubada, Paul Atreides é recebido pelos Fremen e criado junto com eles. O livro passa uns dois anos e o Paul desenvolve um grande respeito pelos Fremen. O que, por sua vez, é desrespeitado pela casa Harkonnen. O Paul vira aquele que ele curte Fremen, deixa ele com os Fremen dele lá, vai, vai, vai o monte de Fremen. O livro tem bastante dessa discussão social e discussão de classe e comparação entre a nobreza e a pobreza. O livro tem bastante a respeito da ecologia. Eu acho que cabe um spoilerzinho aqui porque é um livro de 1960 fucking 5, tá ligado? E esse não é exatamente o maior spoiler da história. Os... Quem jogou Command Conquer? Nossa, não vai mais que isso ainda. Vocês já devem ter visto Beetlejuice também tem isso. Aquelas serpentes terrestres gigantescas, Diabos Magic tem isso. Serpentes terrestres que nadam pela areia como se fosse um oceano, coisas maior que baleias, criaturas com centenas de metros de comprimento, assim, criaturas colossais. São de Duna. Isso é uma invenção de Duna. São serpentes terrestres que tornam tão perigosa a mineração de melange. E eu acabei de perceber que eu passei o vídeo inteiro aqui, levemente fora de foco, ao invés de ficar aqui e o foco ficar muito melhor. Vocês nem pra avisar, né? Muito obrigado, galera. Nem pra avisar. 15 minutos de vídeo e agora vocês falam isso. Valeuzão. Enfim, as serpentes terrestres, elas nadam, elas são a forma de vida nativa. Isso sim, a forma de vida nativa de Duna. Água é fatal para as serpentes, mas elas são monstros com literalmente centenas de metros de comprimento. Quando elas atacam uma tropa, a tropa morreu. Se elas atacam uma cidade, provavelmente morreu também. As nades em Duna são construídas em cima de blocos de pedra, porque se construí em cima da areia, vai ser devorada pelas serpentes. As serpentes terrestres, elas são atraídas pela vibração dos passos, sabe? Elas sentem a... Assim como um tubarão, por exemplo, sente o movimento na areia e vão ali para comer aquilo. Os invasores de Duna, os nobres, eles temem e respeitam a... Não respeita porra nenhuma. Eles temem as serpentes, mas, assim, vão minerar melange com arma de guerra, porque caso apareça uma serpente terrestre, eles precisam conseguir se defender. Mal sabem eles, e esse é o spoiler do qual eu ia falar, que o tempero melange é basicamente cocô de serpente terrestre. As serpentes que nadam pelas areias, elas deixam... Sai delas o tempero que em combinação mistura com o solo nativo de Duna é o tempero melange. E é por isso que melange só existe em Duna, é por isso que não tem em outro país, e é por isso que qualquer lugar onde tem muito melange também tem serpentes terrestres. Os fremen conhecem e respeitam as serpentes terrestres e vivem de acordo com elas, eles sim respeitam e temem porque são criaturas pouco inteligentes e muito, muito perigosas, mas eles fazem o possível para não perturbar as serpentes terrestres, para forjar uma aliança com as serpentes terrestres. Então é uma coisa meio dança com lobos, sabe? Também. em que tem o dança com lobos, avatar, poca-rontas, essa história também é pra cacete. Em que tem essa força invasora do homem moderno que sabe como as coisas funcionam e ele encontra os nativos. Nativo, sabe nada nativo, fica aí com essa historinha cheia de superstição dos nativos aí. Mas na verdade os nativos são quem conhece e respeita a forma de vida local e sabem como agir com ela e como ter uma boa relação com ela. Toda essa ecologia de Duna também é longamente trabalhada no livro. Veja bem, a história em Duna, dá pra contar a história de Duna em 5 minutos, mas seria um desserviço porque a brilhância do livro é como ele apresenta o planeta de uma forma completa. Como ele apresenta o planeta do ponto de vista biopsicossocial, você entende as sociedades daquele planeta. Sabe como na maioria das obras de ficção tem aqui o planeta deserto, então todo mundo é deserto. Aqui é o planeta floresta, então é uma floresta gigante, todo mundo aqui é índio. Aqui é o planeta comerciante, então todo mundo aqui tem uma lojinha. Duna não faz isso. Apesar do planeta ser fisicamente um deserto gigante, o livro especifica, mostra claramente as diferentes sociedades e as relações sociais entre elas dentro desse planeta. As línguas, as diferenças nas línguas entre elas, as diferenças nas crenças, as diferenças em como elas veem o planeta. O livro mostra em detalhes a ecologia do planeta, o bioma do planeta, como funcionam os, os, a fauna e a flora desse planeta, por menos que tenha. O livro é nisso que o livro é brilhante. Não é uma previsão de como é o nosso futuro, mas é um maravilhoso tratado a respeito de como é o livro. Eu diria, Duna é o Silmarillion da ficção científica, em que é um livro discorrendo sobre um mundo que não existe e indo em detalhe do detalhe do detalhe de como esse mundo funciona e porque ele é como ele é. E Duna deu meio que certo pra caramba. O livro não foi um sucesso, veja bem, não foi um sucesso imediato, não foi um Harry Potter que explodiu de vender e o Frank Herbert encheu o cu de grana. Duna entre os anos 60 e 70 foi tendo, tipo, quando lançou em 65 foi um sucessinho, beleza, beleza, o Frank Herbert era um durango, crônico, sem dinheiro que pagava as contas com o dinheiro da esposa. Então assim, Duna deu um dinheirinho, deu o suficiente pra ele falar, vou fazer outro, e outro, e outro. O Frank Herbert escreveu 5 continuações pra Duna e todas elas tem nomes como Filhos de Duna, O Deus Imperador de Duna, Hereges de Duna, Isso e Aquilo de Duna. O Frank Herbert morreu em 86 e aí o filho dele continua escrevendo. Hoje existem 13 livros sobre Duna e é por isso que eu falo, eu boto a mão no fogo que em alguns dos livros que não é o original é explicado como cacete os Fremen chegaram lá. Porque eu não acredito que seja um povo nativo, humanos, que fala uma língua parecida com a nossa. Não é fudendo que são povo nativo. Então eu imagino que alguns dos livros expliquem. Agora, as continuações que o Frank Herbert escreveu são meio merda. Assim, ele acertou em cheio com o livro original e as continuações não são ruins, mas não é assim uma Duna, sabe? As continuações que o filho dele escreveu Jesus, meu Deus do céu, que negócio horroroso. É moleque vivendo na sombra do pai-pai pro resto da vida, cara. Não tem como dar desculpa. Mas esse monte de livro dá pra ignorar tudo ele. Pega só o primeiro e esse primeiro livro é um marco da ficção científica, mais que da ficção científica, de histórias. O impacto que Duna teve na ficção produzida por nós humanos é gigantesco. tava explosivo. Alejandro Jodorowsky ele quis fazer um filme de Duna nos anos 70 e ele conseguiu que H.R. Giger, o cara que inventou os aliens, fizesse o design das naves. Ele conseguiu convencer Pink Floyd pra fazer a música. O... O Orson Welles ia ser o Duke Harkonnen. Salvador Dali ia ser o Imperador. Tipo, o cara conseguiu os nomes de peso, mas não conseguiu a grana pra fazer o filme. E aí... Quem conseguiu a grana pra fazer o filme foi o David Lynch que fez um filme de 84 que ficou uma merda. Ah, mas é, você bota a sua opinião, você fala só porque você não gostou do filme que ele é uma merda. Não, 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 não. Vocês não estão entendendo. O filme de 84 é tão ruim que o diretor David Lynch falou tira o meu nome dessa bosta. Eu... Sai daqui. o próprio Frank Herbert curtiu o filme de 84. Falou não, 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 pai esse filme ficou da hora e tal, curtiu. Mas primeiro que eu acho que o Frank Herbert só ficou felizão de ver a obra dele na tela grande. E ele morreu dois anos depois então eu... Ele tinha 40 anos em 65 quando o filme quando o livro saiu. Então bota aí mais 15 anos ele tava com seus 65 anos nos anos 80 não dá pra dizer que ele tava velho, velho mas tava no fim da vida já. É fácil saber hoje que ele tava no fim da vida ele morreu dois anos depois. Tão falando agora o Denis Villeneuve que é um posto diretor tá conseguindo uma grana de verdade pra fazer um novo filme de Duna e esse eu tô confiante esse eu tô batando fé. Sabe que filme foi o filme que Duna devia ter sido que Duna queria ser? Star Wars. Olha a comparação olha como é próximo Star Wars é sobre um garoto que vive num planeta deserto que vive numa fazenda de umidade num planeta deserto e ele precisa se se é chamado ao dever pra se rebelar contra o imperador da galáxia hum é não tem uma diferença via mas ah inclusive nos dois filmes também o imperador apesar de ser um filme futurista no é um futuro no qual um futuro feudal no qual o universo é governado por um império é e a galera é meio num super curto usar computador mas não usa as tecnologias que você imaginaria no futuro tipo os mocinhos lutam com a espada cara olha só isso é muito é futuro mas não é não mas Star Wars não é futuro é há muito tempo atrás yeah tô ligado George Lucas tô ligado o Frank Herbert chegou a criar uma uma sociedade chamada de sociedade de autores bons demais pra processar o George Lucas porque ele falou pra que ele falou ah caba safado nem pra dizer um obrigado velho porra mano e eu acabo de perceber nesse novo ângulo de câmera que tem um negócio bem aqui e é claro que é carta de medic bom token de medic desculpa aí vou botar aqui na outra pilhazinha e fica melhor então o o o o Frank Herbert tirava sal o George Lucas tipo porra velho você pegou minhas ideias na moral e não deu a menor nem pra dizer obrigado valeu chumps valeu outro impacto de Duna é nos videogames você gosta de Warcraft você gosta de Command Conquer você gosta de Age of Empires Starcraft agradeça a Duna o gênero de estratégia de tempo real foi inventado por Dune 2 ah mas tecnicamente Herzog's Y foi criado antes na minha pau Herzog's Y é um jogo de estratégia mas não era RTS Herzog's Y era uma mistura de jogo de nave com estratégia muito legal muito bacaninha mas Dune 2 inventou Command Conquer basicamente Dune 2 inventou a forma de controlar que a gente usou de jogo de estratégia inventou o menu como é jogo de estratégia inventou a apresentação Dune 2 foi o primeiro RTS que existiu e Dune 1 Dune foi era um jogo de meio RPG meio estratégia e Dune 2 como falei foi basicamente um pré-Command Conquer o que é engraçado porque em Command Conquer você tem que minerar o Tiberium pra pagar suas contas e você usa pra isso um carrinho e o Tiberium é um material venenoso que se suas tropas ficarem em cima dele elas tomam dano é engraçado porque tudo isso é a mesma merda que era em Dune só que em vez de Tiberium era Melange e aí você tinha que mandar o carrinho pra minerar Melange se as suas tropas ficassem dando sopa em cima do Melange elas tomavam dano e de vez em quando aparecia um vorme gigante e comia o seu carrinho de fazer Melange Dune galera é um livro que assim como o Silmarillion ele não é uma leitura particularmente fácil ok ele não é o livro que melhor envelheceu na história da literatura não você tem que pegar ele tendo plena noção que isso é um livro dos anos 60 ele é meio cansativo ele é meio difícil de ler é foda porque os nomes são muito diferentes pra gente e muito parecidos entre si então é um livro dificinho de ler e é um livro do tamanho da bitela de livro ainda assim eu recomendo também tem um pouco da dureza de ler um livro que é basicamente um tratado de política mas recomendo o filme de 84 pelo amor de Deus se você já leu o livro assista se não não é um filme muito gostosinho pra você ilustrar o livro os dois jogos de computador manda bala são muito bons e eu estou mega animado pra esse filme do Denis Villeneuve com sorte ele saia até 2021 e vamos nessa se você gostou desse vídeo deixa o seu joinha se você não gostou desse vídeo deixa o seu desjoinha se você tem alguma opinião a esse ângulo de câmera e eu ainda estou acertando o foco e eu ainda estou acertando o enquadramento desculpa os negócios aqui deixa o comentário aqui embaixo e se você gosta do tipo de vídeo que eu faço tem um link pra apoia-se aqui na descrição do vídeo através dele você consegue ajudar o canal financeiramente mesmo a melhorar a qualidade e fazer cada vez mais coisas falou pessoal até a próxima tchau 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 tchau